Estão abertas as inscrições para a oficina Desvendando as Ciências Naturais, voltada para estudantes do ensino público fundamental e médio de escolas de Londrina e região. Serão ofertadas 150 vagas. A oficina faz parte do projeto Novos Talentos, iniciativa dos departamentos de histologia e anatomia da UEL. A oficina também é uma atividade do atual projeto integrado de pesquisa e extensão, interação UEL e educação básica, aproximação pelas ciências e a biologia, visando compartilhamento e investigação. As atividades serão realizadas aos sábados no campus universitário, nos dias 16, 23, 30 de junho e 7 e 14 de julho, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. As inscrições podem ser feitas na página da oficina, Mais informações pelo telefone 3371-4327.